Terra à Vista! Estão com os pontos para comandar a aventura, meu comandante! Tempo de estar o apartamento! Ah, já fazia falta qualquer coisa para agitar as águas! Cá se é, Joel! Segurem-se! Não tenham medo! Já sei onde é que estamos! A Alemanha é um país situado na Europa Central. Tem uma população de quase 82 milhões de habitantes e a sua capital é a cidade de Maru. Ocupa uma superfície de 357 mil e 21 quilómetros quadrados. Ou seja, é quase quatro vezes maior que Portugal. A língua oficial é o alemão e a bandeira é composta por três barras horizontais em preto, germano e dourado. A Alemanha foi um dos países fundadores da Comunidade Europeia em 1957 e é reconhecida internacionalmente como líder científico e tecnológico em várias áreas de investigação e desenvolvimento. Muito bem, muito bem, muito bem! Portaram-se todos de forma muuuito valente! E por isso merecem partir para outras paragens! É ali!